E agora nós vamos falar um pouquinho sobre viagens, quem é que não gosta de viajar? Esse período é muito propício para realizar suas viagens, a CVC periodicamente comparece ao nosso programa colocando algumas pessoas que empiricamente conheceram destinos interessantes, vamos ver! Olá Pedro, minha dica de viagem é Foz do Iguaçu, estive lá em julho do ano passado com um grupo de amigos é um destino espetacular, a estrutura da CVC lá é imensa, os passeios lá fantásticos são as cataratas tem três tipos de passeios, aéreo, de barco e a pé, você consegue visitar também a Cháscara e Rafaim que tem shows típicos com várias nacionalidades, você consegue visitar o Parque das Aves que é um local, um zoológico diferente, onde você consegue ter uma interação maior com as aves adentrando aos viveiros você consegue também fazer compras no Duty Free do lado da Argentina e também do lado do Paraguai com os guias da CVC e também você consegue visitar a hidrelétrica Itaipu, binacional, também tem vários tipos de passeio conhecendo todas as instalações e também visitas panorâmicas no destino essa foi minha dica, convido a vocês a conhecerem Foz do Iguaçu viaja em Brasil, conheça Foz do Iguaçu, viaja em CVC Tchau, tchau, tchau